E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu vou mostrar aqui para vocês como utilizar um teclado virtual, seja porque o seu teclado quebrou, deu ruim, e você precisa aí usar o teclado virtual do seu computador. Mas antes que eu gostaria de pedir para vocês, para deixar um like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para mais pessoas querem saber. Bom pessoal, a gente tem um teclado virtual aqui no computador, vou ensinar aqui no Windows 11, basta você clicar aqui no iniciar, mas como você não tem um teclado para escrever, poderia ser simplesmente você escrever aqui, teclado virtual e abrir esse aplicativo, mas como é que você vai escrever se você não tem teclado, certo? Então, vou ensinar como é que você acessa essa opção sem precisar de um teclado. Você clica aqui no iniciar, vai nas configurações do seu Windows 11, vem aqui em acessibilidade, aqui embaixo tem a opção teclado, clica nela, e aqui vai ter a opção teclado virtual. Marca essa caixinha que o seu teclado vai aparecer magicamente, você pode utilizar ele. Bom, se essa dica te ajudou, então não se esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para mais pessoas ficarem sabendo, e valeu!